Esmeralda Tô tão perfumada, vem de lugares distantes E eu, com este jeito de caboclo, vida simples lá da roça O que tenho pra dar é muito pouco, além de minha falhoça Mas venho até aqui pra te contar Segredos que não consigo mais semelhar E entre as frases deste violão Eu abro a cancela do meu coração Esmeralda 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 É tão preciosa, tão bonita e tão brilhante Como a rosa Flor tão perfumada, vem de lugares distantes Quero te mostrar toda a pureza e o poder do amor Ter o teu corpo em mim e te dê na alegria e na dor Em meio a tanta madureza Desse sertão que eu vivi Eu nunca vi tanta beleza Maior do que te ver sorrir Esmeralda 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 Esmeralda